Ah não, comigo era só completa. Quanto que era pra encher? É, era... Olha, que isso! Ó, toda de verde, pá! Você vai ser que nem limão. Vou chupar fazendo careta. Como que é, se hoje tem baile na periferia? Ó, vai tá de XRE. Toma aqui, full Rock'n'Rio, Rio de Janeiro, Rock'n'Rio. O evento mais esperado do Brasil. Vamos aralhar com o geral. E aí, pessoal, legal? E aí? O que vocês estão achando do evento aí? Tá legal? Não, foi uma merda o Rock'n'Rio. Só fez merda porque atrasou o primeiro show, aí atrasou tudo. Qual show que foi a merda? Não, não foi uma merda o show, mas o Rock'n'Rio atrasou o trap. Atrasou o trap? Quem vai cantar agora do trap? Já foi, moço. Agora tem só o Xamã e o Jonga. Onde que é que vai cantar? É lá, é lá, o Sun. Não, no mundo. Vocês gostam de um trap? É, e pagode. Pô, a minha amiga hoje vai cantar no Rock'n'Rio. Quem é tua amiga? A Paula Vadinho. Vocês podem mandar um beijo pra minha amiga aí, que a realização de um sonho dela tá nesse palco. Ela vai tá no palco mundo. Fala comigo aí. Paula. Vadinho. Manda um beijo pra ela aí. Beijo. Qual que é o nome dela? Paula Vadinho. Feia no vídeo, não posta não, tá? Se tu ficar o quê? Feia no vídeo. Então, é que essa câmera aqui é o iPhone 15 Pro Max. Não inventaram uma câmera ainda pra realizar milagre. Valeu, pessoal. Beijo, beijo. Quer um selinho? Quer um selinho? Não. Não. O que ela queria é brincadeira. Papo de casal aí. Eu namoro, mas o meu namorado é muito teu fã. É mesmo? Moço. Da hora o seu vídeo. Vocês são fãs de Mosquitão e de Rock in Rio? Muito. Fãs de Mosquitão, Rock in Rio, música boa, energia da hora. E depois desse Rock in Rio, vai rolar aquele Fox? Vai rolar? Aquele o quê? Aquele Fox. Que isso? Como eu posso falar isso sem ser vulgar? Vai ter o soltador de merda? A máquina de churros vai liberar? Ai, que horror. Vai liberar? Porque, porra, o ingresso aqui tá carão. Porra. Tá caro? Tá quanto o ingresso? Paguei pra ela quase mil reais essa porra. Não me pediu em casamento ainda, tá louco? É, eu tenho um ponto. Tá ligado? Eu tenho um ponto. Isso aí, isso aí. Aí, pessoal. Isso aí, ó. Casamento ao vivo aí. Se declara. Você quer casar comigo? Quero. Nunca pode beijar a noiva. E hoje vai ter cu é brincadeira. Você gosta de presente? Gosto, por quê? Se eu te der um presente, você embrulha e leva pra casa? Depende do presente. Meu pau? Tudo bem? Tudo. Caraca, seu copo brilha. Sim. Igualzinho seu popote. Que doideira, hein, amiga? Deixa eu te falar. Qual show você curtiu? O Matuê. O Matuê? Pô, só tô achando que tá faltando um show pra ficar completo. Qual? O show de nós dois na cama. Manda um beijo aí pro Fábio Assunção. Beijo, Fábio Assunção. Você ficou sabendo que o Raul Gil vai cantar hoje no Rock in Rio? Pode mandar um beijo pro Raul Gil. Um beijo, Raul Gil. Sabe quem vai cantar também? O Givaldo, aquele mendigo que comeu a personal. Hum, top, top. Pode mandar um beijo pro Givaldo? Um beijo, Givaldo. Um beijo, Givaldo. E vai cantar também, sabe quem? Hum. Amanda. Tô preocupada em perguntar quem. Amanda Nudes. Tá bom. Obrigado, hein. Tá legal o Rock in Rio, hein. Tá curtindo o Chakra? É, você que é o cara, né? O cara não. O cara deu o cu. O cara deu o cu, então deu bem dado, né? É. Pra ter um segurança desse. Meu Deus. Só um alatinho. Ai, pai, senhor. Assim, só de olhar, não precisa fazer nada. Olha, colheu. O segurança a dedo, fala sério. Você me perdoa a minha ignorância, da minha idade, talvez. Você deve ser o cara, nem sei quem você é. Mas, meu Deus, gatas. O segurança. Segurança é gostoso? Tá com tesão com segurança? Menino. Você tá com tesão. Claro. Ela tá morrendo de tesão. Mas nessa idade dá vontade? E tem idade pra ter tesão, gatinho? Não sei. Ah, não. A menopausa não chegou. Quem tem tesão, tesão, você sente e não interessa a idade, gato. É isso aí, vovó. Obrigado. Te amo. Selinho. Amém. Qual é o seu nome, gato? Selinho. Selinho, no vovô. Ai, gato. Quem você é, pelo amor? Quem sou eu? Tu quer saber quem sou eu? Quero. Eu sou o Paulo Lavadão. Ai, meu Deus do céu. Você já me viu na TV, Paulo Lavadão? Perdoa, amiga, ignorância, gatinho. Você pode mandar um beijo pro programa. Ai, minha filha tem 20 anos. Pode mandar um beijo pro nosso programa, Paulo Lavadão. Paulo? Paulo Lavadão. Paulo Lavadão. O meu marido é Paulo. A minha filha é Paula. E eu sou Ana, né? Cretina agora, tá? Beijo. E eu sou quem? Paulo Lavadão. Pode estar, arrumadão, hein? Parecendo o meu pau. Tô gastando. O quê? A gente é amigos. Amigos? Tá na frente de zone aqui? Sim, frente de zone. Pô, ele tá ali, ó. Ah, o marido dela tá ali. Tu tem um marido. Vem cá, vem cá, vem cá. Você é o maridão. Tava perguntando se ela namorava com ele. Mas, pelo visto, é com você. Comigo. O que o homem tem que ter pra conquistar a mocinha aqui? Dinheiro. Foi no dinheiro que tu conquistou ela? Porra nenhuma, foi no amor mesmo, pô. Foi no amor? Foi. Confia. Tamo aqui com ela, com a moça da Sobre Funk. Como você tá? Ai, eu tô bem, graças a Deus. Tá legal? Tá ótimo, eu tô curtindo muito. Eu fiquei sabendo da sua história. Você trabalhava lá no posto. E como que foi essa evolução? Meu, pra mim foi uma coisa que não passava nunca pela minha cabeça. Tá onde eu tô, assim... Sério, foi uma coisa louca na minha vida, gente. Você trabalhava no posto e agora você é a influencer da Sobre Funk. Eu trabalhava no posto, eu era frentista e aí eles foram lá, esses lindos, foram fazer uma entrevista comigo e aí o vídeo bombou e aí agora eu tô aqui, gente. E quanto era pra encher o tanque lá? Ah não, comigo era só completa. Quanto que era pra encher? É? É, quanto que era. O valor da gasolina? É. Gente, calma, nossa gente, eu até esqueci, é porque muda sempre. Acaba R$5,69 a gasolina aditivada. E pra encher o seu cozinho de leite, tá quanto? O sabor desse gloss? Ele é de... não sei, é da Max Love. Vamos ver, Moff. É de ameixa com amora. É, sim. Você gostou? Bem, o que você tá achando aí do Rock in Rio? Meu primeiro Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio de muito? Muito. Na verdade, tá comemorando 40 anos junto comigo, né? Porque eu também fiz 40 anos. Tem 40, nem parece, tá conservado ainda, Maldir. Sim, sabe. Olha, que isso. Ó, toda de verde, pá. Você vai ser que nem limão. Vou chupar fazendo careta. Fala, mosquito! Não gosto. E aí, tu gosta que eu chupe fazendo careta? Qual o tipo de homem que você odeia? Assim, que não gosta, não daria chance. É, CLT, com certeza. Professora de inglês. Professora de inglês. Dá uma volta pra mim, teacher. Dá uma voltinha, teacher. Vai, tia, mãe! Que isso, hein? Como que fala que meu pipi ficou duro em inglês? I don't know, filho. I don't know, filho. Desesponou. Desesponou. Adoro as mais velhas, sabia? Mulher experiente. Falam que a panela velha que dá aquela comida boa. Thank you very much. Posso dar uma comida? E aí, LGBT é o quê? Eu sou mulher. Mulher boa, derramei tudo. Derramou tudo? Que coincidência que eu derramei tudo também. Ai, sério? Tô todo sujinho. Ai, deixa eu limpar. Só se for limpar, acabou. Eu deixo. Ai, tu pegou pesado, né? Pesado nada. Peguei nada. Você é bem fortinho, né? É um malho. Tu consegue me carregar e fazer de peso? Ela vai me levantar aqui, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, você tem uma vibe bem pedreira, né? Você é paulão, cara? Pereirão, né? Bem... Pereirão. Um selinho, paulão. Porra, caralho. Com a mão macia? Tá, tá bem macia. Com a mão macia? Com a mão macia. Pode me dar uma ajudada? O quê? O quê? Ai, eu tô ansioso pra aquela música. Vai tocar no Rock in Rio. Aquela lá. Qual? Aquela. Se meu pau não parar de crescer, vai chegar no joelho. Vai ter hoje ao vivo aqui. Mamonas Assassina vai cantar. É, muito boa essa. Eu também gosto muito. Tu curte essa? Não, não curti, não. Ah, que isso? Vai sair aonde? Vai sair na TV Cultura. Mentira. É bem a cara na TV Cultura. Vai sair no TikTok. Gata, você não é o Pablo Marçal, mas pode te dar uma cadeira. Tô montando a estrutura aqui pro show, tá vendo a estrutura? Filma a estrutura, filma a estrutura. Agora volta pra ela. Tô montando a estrutura pro show, tá ansiosa? Tô. Show do Timai agora, em primeira vez. O que tu tá esperando desse show? Ah, vai ser muito bom, hein? A média aqui do Rock in Rio. Vamos tentar aí, legal? Tá ótimo. Vai passar o show do Cazuza agora. O que tu tá achando? Vai estar ansiosa? Como tá? Exageradas. Exageradas. Bastante exageradas. Você é bem exagerada, né? Bastante. Tão exagerada que vem até com brinquedinho, né? Sabe que eu sou tipo atacante, né? É. Sou tipo Gabigol. Se tu tocar pra mim... Vai fazendo seu gol. Se tu tocar pra mim... Vamos lá. Já tão montando a estrutura pro show. Tão ansiosos? Ainda? Quem vai cantar agora? Vai ter o Manuel Gomes agora. Manuel Gomes? Show de bola. O bagulho vai ser da hora. Depois vai ter aquele lá da dança do Creu. Show. Tão ansioso? Tão ansioso, tô ansioso. Depois vai ter MC Sapão. MC Sapão? É, daqui a pouco MC Sapão. Tão ansiosos? Mais ou menos. Mas não tá ansiosa pro MC Sapão? Não. Não gosta muito? Não. Quem que vai cantar aí hoje? A Yasmin. Toma os aí. Sabe quem é Yasmin? Não. E as minhas bolas? Olha lá qual foi, mano. Tamo aqui com ele, Emily. MC Lip. Que ele pique tudo, fala. Nada de love. É sem amor. Tentou brotar na aradisco. Menorzinho te amassou. Nada de love. É sem amor. Quis acabar com a minha tropa. Tua missão falhou. O que você acha de tá cantando aí hoje no Rock'n'Rio, irmão? Como que é pra você? Nem vou cantar. Vai não? Não vai. Caralho, velho. Metiu louco. Tem uma rola, cara. Mas sabe o que é? A gente vai dar aquela mentirinha. Momento fake news. Você vai falar que vai cantar. Tá aí? Tá ligado? Tamo aqui, Lip. Vai cantar hoje no Rock'n'Rio? Claro. Aquele pique todo pra cima. Você vai cantar qual música hoje? Felizão. Nada de love aí. com a tropa do The Box. E é isso. Pô, da hora. Tá feliz por esse momento? Pô, gratificante. Papo reto. Quantos anos você tem? 14. 14 anos. Vai cantar no Rock'n'Rio? É mesmo? Tá tipo o Bobby Charlton no Brasil, né? Com ele. Drake. Tem que ser em inglês. É. É. E hoje tu caminha o Marcelo. Very good. Very good. É. Like, like, Brasil. Não, não. No, no like, Brasil. Não, no like, Brasil. Fuck, é. Pussy Pink. É. Vim pra, vim pra trabalhar, vim pra cantar. Vim pra cantar no Rock'n'Rio hoje. Ainda. Real trap do Brasil no Rock'n'Rio. Se tiver qualquer parada. Isso. Primeiro real trap. Primeira vez. Primeira vez de muitas, né, pai? Ainda. Chama. Pô, com o teu sucesso que tu tá fazendo, velho, tá um tumulto. Tem um pessoal querendo te ver. Tinha dois gordinhos brigando. Não, papo reto. O teu sucesso, o pessoal tá brigando pra te ver. E tinha dois gordinhos brigando pra, tipo, só te olhar, tá ligado? Te ver. E a mulher tá brigando por tu. É. Ela tá perguntando, cadê o mosquitão? Mas os gordinhos ali, tu vai deixar os gordinhos querendo te ver ali? Não, vou lá. Cadê? Mas sabe quem é? Não. Minhas bolas? Então como que é, se hoje tem baile na periferia? Não, vai tá de XRE. Como que é, se hoje tem baile na periferia? Não, vai tá de XRE. Eu entro aqui, a gente quer fazer uma homenagem pro MC K1, tá ligado? Na Medley The Box 3. Eu tô com a minha família do projeto da The Box. Eu tô o quê? Nós, cara. Tu não sabe a do Kauan, pai? Não, não, não. O cara é teu parceiro, tu não sabe essa, pai? É, pode vir com o teu Maitai. E aí, Xamanzinho? Pode dar um papo aqui pra nós? Complete a música? Pô, eu sou ruim de complete a música, pai. É mesmo? Mas pode tentar? Pode ser. Máquina de sexo. Eu transigo um animal. Chatova de mesquita com a minha homenagem. Pode vir com o teu Maitai. Venha com o teu box. Pode vir com o teu Maitai. Venha com o teu box. Ih, caralho, você gosta? Begoadinho, begoadinho disso, só pra tanque da moto. Vocês vão conhecer. Essa daqui é considerada o wino do Brasil. Só surubinha de leve, surubinha de leve. Com essas filha da puta. Só surubinha de leve, surubinha de leve. Nessas filha da puta. Joga a bebida. Não frago mais. Depois, taca pica, alguma coisa. Tamo aqui com ele agora, hein? Fala tu não, mano. E aí, meu mano nobre. Fala tu? MC. MC nobre, aquele pique. Inimigo da CLT. Eu odeio CLT. O bagulho é jogar no Tigre, tá ligado? Joga no meu link que tu vai ganhar dinheiro. Como que é? Se jogar no teu link... Bom, tu botar 50 no meu link que tu ganha 10 milhão. Papo reto? Eu vou depositar então a minha fézinha. Vou jogar metade do meu salário no Tigre, no teu link. E metade na derrota do Vasco. Depois que tu estourou na música, tá comendo muita gente? Pô, mano. Depois que eu tive filho, eu peguei o trauma de transar, mano. Papo reto? Pegou? Tem coisa que é pior que doença, né? Minha mãe é tua fã. É nóis. Pode mandar um beijo pra minha mamãe? Nóis, tia. Forte abraço. Não é tia não, é mãe. Valeu, tia. Forte abraço. É pra minha mamãe. É Cristiane o nome dela. Manda um beijo pra Cristiane. Valeu, tia. Cristiane. Forte abraço. Pode mandar um beijo pro meu pai também? Valeu, pai. Ronaldo. Dá um beijo. Valeu, Ronaldo Fenômeno. Forte abraço. Pode mandar um beijo agora pra minha avó? Papo reto? É nóis. Um beijinho agora pro meu avô que se amarrar na... Só pra finalizar, aquela que bombou, só pra finalizar aqui. Então como que é?